Recentemente, Neide Deolinda fez vários vídeos gravados nas comunidades, mostrando a situação de algumas localidades. E aí, o que foi que você encontrou lá por essas localidades? Por onde eu passei, aqui em Nazaré da Mata, pelas periferias, foram encontradas várias irregularidades, inclusive em muitas áreas sem agente comunitário de saúde. E assim, eu fui gravar o vídeo a pedido da população, certo? Que me ligou pedindo para fazer o vídeo, reivindicando e colocando na minha rede social, que tem um alto índice de pessoas que me acompanham, porque enquanto atleta eu tenho vários seguidores. E pediram para mim gravar um vídeo para mostrar que precisam lá de um agente de saúde, que há mais de dois anos não tinha. Inclusive, tem pessoas acamadas, idosos, pessoas que são diabéticas e que precisam de um agente de saúde para fazer esse acompanhamento. Então, o vídeo que eu gravei, um dos vídeos que eu gravei foi esse, certo? E foram encontradas, depois desse vídeo, que em outras comunidades também, como Costa Porto, o loteamento Paraíso, o 11 de Julho, o JC, também se encontram sem agente comunitário de saúde. Porque alguns agentes de saúde foram readaptados de função para o problema de saúde, inclusive da zona rural, do Engenho Longar, do Engenho Bonito e Pedra Furada. Alguns viajaram para o Paraná, então estão com licença, sem vencimento. Outros foram readaptados do seu setor, que era a rua, a comunidade, para a Secretaria de Saúde. E não foi realizado um concurso, nem foi colocado outra pessoa para que fizesse esse trabalho na comunidade. Então, a comunidade estava me ligando para fazer esta cobrança juntamente com eles, reivindicando um agente de saúde na área. Sobre esses vídeos, essas denúncias de moradores que relatavam que os agentes de saúde não estavam frequentando a área, a Secretaria de Saúde, a gestão municipal, se posicionou sobre esse assunto? Não, pelo que eu saiba, não. Muitas vezes a população ligava para algumas rádio, FM, ligava no ar, solicitando, mas não foram ouvidas. Apenas a da zona rural, que passou uma pessoa lá, e já estão fazendo o recenseamento e o cadastro dos pacientes e dos moradores da comunidade do Engenho Pedra Furada e dos demais engenhos citados. E após a gravação desses vídeos, o que foi que aconteceu? Após a gravação dos vídeos, apareceram várias pessoas para denegrir a minha imagem, certo? Inclusive, me chamar de louca, igual, como diretor de cultura, o Edielson Luiz, o Sibia, conhecido como Sibia, diretor de esporte, ele me chamou de louca porque eu estou reivindicando um direito como cidadã juntamente com a população. Então, eu acho que uma pessoa que tem sua sanidade mental boa, jamais ela iria me chamar de louca porque eu estou reivindicando um direito que não é só meu, é também da população. Porque, quando a gente está bem, a gente quer ver que o próximo também esteja bem. Então, se na minha área tem agente de saúde e o da comunidade Beira Rio e demais comunidade não tem, eu, como cidadã, eu me achei no direito, a população me convidando, porque eu gravei o primeiro vídeo, certo? Reivindicando organização no setor de marcação da Secretaria de Saúde. Eu sou uma pessoa que eu tenho dignidade, eu tenho meu emprego, eu tenho caráter, eu ando com a verdade, eu não preciso ir para a rede social para falar mentira. Então, assim, comecei a ser perseguida, certo? Inclusive, pelo jornalista também, o Joba Ribeiro, que começou a denegrir a minha imagem, me chamando de mentirosa, leviana e calumniadora, certo? E eu já entrei aí com providência em relação ao Joba, mas o secretário, secretário não, diretor de cultura, o Edielson Luiz Oscebia, ele chegou a me chamar de louca. Então, se reivindicar um direito da comunidade, se reivindicar um direito da população, se reivindicar melhoria para a saúde da população nazarena é ser louca, então eu vou continuar sendo louca até o fim da minha vida, porque as pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam de medicação, as pessoas precisam de assistência básica, então é o essencial, é o essencial para a comunidade viver e ter uma qualidade de vida melhor. Nesse vídeo que a gente está vendo agora, também enviado para o nosso WhatsApp, os próprios moradores relatam a falta de agentes de saúde na comunidade. Então estou aqui na comunidade Beira Rio, comunidade Ribeirinha, e quem vai falar aqui, como é seu nome? Luciano. Luciano, Luciano tem algo para dizer, que ele está cirurgiado, fala aí Luciano, qual é a dificuldade? Só está faltando gás, medicamento aí no posto médico, só isso mesmo. Falta gás, falta medicação no posto médico, não tem nada para fazer um curativo. Quem é o agente de saúde aqui dessa área? Ninguém, não tem não. Há quanto tempo não tem agente de saúde nessa área? Há mais de quatro anos. Há mais de quatro anos sem agente de saúde? E aí a gente abre um espaço para a assessoria de comunicação da Prefeitura, se pronunciar, a Secretaria de Saúde e também para o diretor de cultura da cidade de Nazaré da Mata. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL